Alviverde Natalense Alviverde Natalense Alviverde Natalense Clube do meu coração Forte, empávido, imponente Esquadrão valente, sempre campeão Forte, empávido, imponente Esquadrão valente, sempre campeão Você é meu alegre, a mão de tudo pra mim Minha alegria geral Vibro quando vou para o estádio Hermogramado, meu alegre jogar Vibro quando vou para o estádio Hermogramado, meu alegre jogar Vibro quando vou para o estádio Hermogramado, meu alegre jogar Vibro quando vou para o estádio Hermogramado, meu alegre jogar Vibro quando vou para o estádio Hermogramado, meu alegre jogar Lembro quando eu vou para mim